MÚSICA São pra dar ao meu amor, que está tão longe de mim No meu quintal tem rosas, e no teu celouro tem São rosas de muitas cores, são prato e pra mais ninguém No meu quintal tem rosas, e no teu celouro tem São rosas de muitas cores, são prato e pra mais ninguém Ai que lindas flores, tenho eu no meu jardim São pra dar ao meu amor, que está tão longe de mim Ai que lindas flores, tenho eu no meu jardim São pra dar ao meu amor, que está tão longe de mim Já colhi todas as flores, já o jardim e eu corri Apanhar as lindas flores, que o meu jardim deu pra ti Já colhi todas as flores, já o jardim e eu corri Apanhar as lindas flores, que o meu jardim deu pra ti Ai que lindas flores, tenho eu no meu jardim São pra dar ao meu amor, que está tão longe de mim Ai que lindas flores, tenho eu no meu jardim São pra dar ao meu amor, que está tão longe de mim Ai que lindas flores, tenho eu no meu jardim São pra dar ao meu amor, que está tão longe de mim Ai que lindas flores, tenho eu no meu jardim São pra dar ao meu amor, que está tão longe de mim